Calma aí, vou jogar galão aí, você dá que acerto? É Taca aqui ó Taca aqui ó Taca aqui ó, taca aqui ó Não, não, não Taca Mas taca Acho que não chega, acho que não chega Tem que mirar, tem que mirar MEU DEUS DO CÉU Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Mano, por que que ele não juntou os dois e bateu? Você tá meio p*** no GR Vai lá